Fala, galera do YouTube! Essa é a segunda aula dessa série sobre tabela dinâmica que eu estou fazendo aqui no nosso canal. Bom, o arquivo que eu estou utilizando está disponível para você fazer download na descrição desse vídeo. E a aula 1 dessa série você encontra aqui no canal. Provavelmente ela aparece aqui do meu lado como uma sugestão do próprio YouTube, ou então, se você não encontrar, você pode procurar nos vídeos mais recentes do canal pela aula 1 dessa série sobre tabela dinâmica. E na aula 1 eu te mostrei como a gente pode criar uma tabela dinâmica, como a gente pode mexer nos campos dinâmicos de linha, coluna, somatórios de valor e filtro, e a gente falou também sobre a atualização de uma tabela dinâmica. Nessa aula eu quero começar te mostrando o que acontece quando a gente coloca novas informações numa base de dados. Sugiro fortemente que você só assista essa aula se tiver assistido a primeira aula da série. E sugiro também que você deixe um like nesse vídeo, porque quanto mais likes esse vídeo tiver, para mais pessoas ele vai aparecer, mais pessoas vão poder aprender Excel por sua causa. Então, deixa logo um like nesse vídeo. Agora, sem mais blá blá blá, vamos para a prática. Estou pegando então essa minha base, que eu já expliquei como funciona na aula passada, e agora eu vou selecionar todas as informações dessa base. Eu falei na aula passada que tem um atalho para isso, que é o atalho CTRL T. E, tecla CTRL junto com a tecla T, se apertar as duas simultaneamente, T de tudo, você vai selecionar todas as informações. Da A1, que é a primeira, até a H13905. Agora eu venho aqui em inserir, e dentro de inserir, tabela dinâmica. Se você quiser, você também pode usar atalhos para chegar até a tabela dinâmica. Então, vamos lá. Estou aqui em página inicial. Repara, não vou usar o mouse. Vou apertar a tecla ALT. A tecla ALT. Tecla ALT. Repara que quando eu aperto a tecla ALT, aparecem várias legendas. E ali do lado de página inicial tem uma letra. Qual é a letra que está ali, do lado de página inicial? A letra C. C de casa. Então, eu vou apertar ALT, depois C de casa. E ele vai mostrar todas as possibilidades que eu tenho dentro de página inicial. Mas o que eu quero não é página inicial. O que eu quero é inserir. Então, vamos lá. Mais uma vez. Agora eu vou apertar ALT. E em seguida, a letra que está do lado da guia inserir. A letra T. Mais uma vez. Então, T. Agora, ali do lado de tabela dinâmica, aparece para mim. A letra V, junto com o número 1. V1. Eu vou apertar V e depois 1. V1. E aí, agora, eu vou apertar a letra T, mais uma vez. Ali, ó. Da tabela barra intervalo. E aí, eu consigo chegar no local onde eu vou criar a tabela dinâmica. E aí, você pode falar, João, mas eu acho muito mais fácil pegar o mouse, clicar em inserir. Pum. Tabela dinâmica. Sim, pode ser que seja mais fácil. Mas, se você decorar a sequência de teclas que você vai apertar para chegar até a tabela dinâmica, aí vai ficar mais rápido. Tipo, Alt, já aperto T, aí depois V1 e depois T. Pronto. Cheguei até lá sem precisar tocar sequer no mouse. Se você vai fazer várias vezes a tabela dinâmica, eu acho que vale a pena decorar essa sequência. Que não necessariamente vai ser a mesma sequência para todos os computadores. Pode variar de acordo com a sua sessão e de acordo com outros aspectos também. Mas, você pode fazer isso. Apertar a tecla Alt e depois ver o que aparece ali do lado de inserir. No meu caso, a letra T. O que aparece ali do lado de tabela dinâmica? No meu caso, V1. E agora, o que aparece ali do lado da tabela intervalo T? Então, eu sei que Alt, T, V1, T chega até a tabela dinâmica. Alt, V, T1. Ops, até errei. Alt, T, V1, T. Eu chego até a tabela dinâmica. Agora, eu posso dar um Enter. E aí, eu chego aqui e crio a planilha 1, onde a gente vai fazer a nossa análise da aula de hoje. Análise. Beleza. Isso aqui eu ensinei na aula passada. Aqui eu tenho os títulos, os campos dinâmicos. E aí, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou pegar, aqui, nessa aula, a opção de Estado e vou colocar dentro do campo de linhas. Então, clico, puxo e solto. Repare que os estados aparecem aqui em ordem alfabética. Do Acre até Tocantins. E agora, do lado aqui do Estado, no campo somatório de valores, eu vou colocar a opção Preço. Então, eu vou clicar, puxar e soltar. Pois, João, está rápido demais. Expliquei detalhadamente isso na aula passada. Agora, eu vou clicar aqui, Ctrl, Shift, seta para baixo. Selecionei todo mundo e vou mudar da opção de formatação geral para formatação de moeda. Moeda. E agora, eu tenho quanto que eu vendi no Acre, quanto que eu vendi em Alagoas, quanto que eu vendi no Amapá, quanto que eu vendi em Minas Gerais. O que eu quero fazer agora é o seguinte, analisar aqui só os cinco maiores, os cinco maiores estados com venda. Então, eu vou clicar nessa setinha que está aqui, e aí tem uma opção chamada Mais Opções de Classificação. Repare que a ordem classificatória atualmente é a ordem alfabética na coluna de rótulo de linha. Então, Acre, Alagoas, Amapá. Bom, mas se eu clicar aqui e clicar em Mais Opções de Classificação, eu posso mudar. Bom, agora eu vou colocar a opção de ordem, por exemplo, crescente, aí seria do menor para o maior, ou então decrescente, do maior para o menor. Só que analisando, não o estado, analisando a soma do preço. Dou um OK. Agora, repare que eu consigo ver aqui, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Esses aqui são os cinco estados, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul e Bahia, com mais vendas. Vamos lá. Agora eu vou clicar aqui na minha base de alunos. Vou lá na última linha dessa minha tabela. Então, eu vou apertar Ctrl, seta para baixo. E aí, agora, repare que a última linha é a 13.905. Vou até destacar ela, pintando aqui de azul claro. O que eu vou fazer é colocar uma nova informação. E essa nova informação vai ser de um sétimo produto. Na aula 1, eu falei que essa tabela aqui tem seis produtos. Excel, Power BI, PowerPoint, Python, SQL e VBA. Agora eu vou colocar um sétimo produto, que vai ser Power Apps. A gente ainda não tem um treinamento de Power Apps, mas vai que um dia a gente lança um treinamento de Power Apps. Aí eu vou colocar aqui, que é a opção hashtag que lançou, o valor do treinamento, 997. Beleza? Aí vai ser no dia 31 de 12 de 2021. Então, deixa eu só copiar e colar aqui. 31 de 12 de 2021. Ups. 31 de 12 de 2021. A pessoa que comprou foi o João Martins. E aí, eu vou fazer um negócio diferente agora. Eu não vou colocar nenhum desses estados que estão aqui. Só para diferenciar e fazer sentido para o nosso exemplo, ao invés de colocar um dos estados aqui do Brasil, eu vou colocar uma cidade lá de fora. Eu vou colocar aqui, Buenos Aires, a capital da Argentina. Você vai entender o porquê. Aí, aqui no tipo de pagamento, eu vou colocar a opção cartão de crédito. E o número de parcelas, eu vou colocar em 12 parcelas. Beleza. Então, o que eu fiz foi colocar aqui um novo produto. E esse novo produto, que é o Power Apps, ele foi vendido para o João Martins, que não é de nenhum estado do Brasil. Ele é de Buenos Aires. Diferente de tudo que a gente tinha até então. Agora, o que eu quero fazer é o seguinte. Eu quero olhar lá na minha planilha de análise se vai aparecer Buenos Aires aqui quando eu mandar atualizar. Como eu coloquei aqui do maior preço até o menor, se aparecer, vai aparecer lá embaixo, depois de Tocantins. Então, eu vou apertar com o botão direito do mouse e vou mandar atualizar. 3, 2, 1, atualiza. E repara que a informação que eu acabei de adicionar nessa tabela, na linha 13.906, não aparece aqui para mim, na minha tabela dinâmica. Mesmo apertando com o botão direito e mandando atualizar, que foi o que eu ensinei na aula passada, não aparece. Por quê? Porque essa base de dados que está sendo utilizada para fazer essa tabela dinâmica, ela só vai até a linha 13.905. Ela vai da célula A1 até a célula H13.905. O que eu adiciono aqui embaixo, na linha 13.906, 13.907, 13.908 e assim vai, não entra nessa análise. E eu posso te provar isso fazendo o seguinte. Clicando na tabela dinâmica, e aqui aparece a tabela dinâmica análise e a guia design. São as duas guias que aparecem quando eu crio e clico na tabela dinâmica. Dentro de tabela dinâmica análise, ou dependendo da versão pode-se chamar análise de tabela dinâmica, vai aparecer aqui o grupo dados. Dentro do grupo dados, a opção de atualizar e uma opção para alterar a fonte de dados. Vou clicar aqui então em alterar fonte de dados. E repara que se você olhar bem aqui, você vai ver a seguinte informação. Base alunos, que é o nome da planilha onde eu tenho essa tabela. Base alunos, exclamação, para dizer que é uma planilha. E o que ele está pegando? Qual é o intervalo? Ele está pegando da célula A1 até a célula H13.905. E aí eu teria que mudar para pegar até a célula H13.906. Então eu vou apagar o 5, colocar o 6 e dar um OK. Bom, agora que eu fiz essa alteração aqui na base de dados, repara que aparece aqui para mim em Buenos Aires. A questão é, se eu adicionar uma nova informação aqui, e aí agora eu vou botar mais uma venda de Power Apps da hashtag 997 no dia 31 de 2021, mas agora vai ser para o Henrique Martins, meu pai. E ele comprou lá de Lima, outro lugar. Repara que se eu mandar atualizar, não vai aparecer aqui para mim Lima. Eu teria que mais uma vez clicar na tabela dinâmica, tabela dinâmica, análise, alterar fonte de dados e mudar aqui a minha fonte de dados para 13.907. Porque agora eu estou colocando mais uma linha na análise. E aí sim vai aparecer aqui Lima. Não é nem um pouco inteligente você ficar fazendo isso. Então o que eu vou fazer? Só para te mostrar. Eu vou deletar essa tabela dinâmica. Como que eu deleto uma tabela dinâmica? Uma das formas de fazer isso é clicar na primeira célula da tabela dinâmica e apertar Ctrl T. Ctrl T selecionou todo mundo. Ctrl T de tudo. Agora você aperta a tecla Delete. Delete e ela foi embora. E aí o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou selecionar essas duas linhas novas que eu adicionei. Vou excluir elas. Ctrl menos. Exclusão. Então seleciona as colunas, as linhas nesse caso, 13.906, 13.907. Aperta as teclas Ctrl junto com menos. Excluiu. Bom, agora que eu excluí, o que eu vou fazer é, antes de selecionar a tabela e criar a tabela dinâmica, eu vou formatar como tabela. Então eu vou clicar em qualquer célula, qualquer uma, vir aqui no grupo Estilos da guia Página Inicial e procurar pelo recurso, pela ferramenta, Formatar como Tabela. Converta rapidamente um intervalo de células em uma tabela com o seu próprio estilo. Vou clicar em Formatar como Tabela. Eu posso escolher na categoria Clara, uma tabela clara, na categoria Média, uma tabela média, na categoria Escura, uma tabela escura. Beleza. Dou um OK e aí eu formatei como tabela. Ah, João, achei meio ruim ler as informações assim. Sem problema. Você pode clicar e mudar os estilos da tabela quando você quiser. Para uma opção mais clara, para uma opção média e assim vai. Então vou pegar aqui uma opção média, que seja branca e azul. Agora que eu formatei como tabela, eu posso dar um nome para essa tabela. Eu vou chamar aqui, clicando na tabela, e aqui em Tabela Design, essa tabela de Base, Underline, YouTube. Dou Enter. Beleza. Aqui você não pode dar espaço. Base, Underline, YouTube. Então eu dei um nome para essa tabela de Base, Underline, YouTube. E por que eu estou fazendo isso? Porque agora eu posso adicionar ou excluir linhas à vontade que essa minha tabela sempre vai ficar automática lá na tabela dinâmica. Vamos ver na prática isso. Clico nela. Inserir tabela dinâmica. Beleza. O que aparece logo de cara aqui para mim? Ao invés de ser um intervalo que vai de A1 até 13.905, ele já, ao invés de escrever as células do intervalo, escreve para mim aqui o nome da tabela. Base, Underline, YouTube. João, da onde que vem esse nome? Esse nome foi o nome que a gente deu para essa tabela. Clicando nela e vindo aqui na guia Tabela de Design, nome da tabela, eu chamei de Base, Underline, YouTube. Então, quando eu clico em qualquer célula da tabela, não preciso selecionar ela toda. É só clicar em qualquer célula da tabela e venho aqui em Inserir tabela dinâmica, aparece para mim Base, Underline, YouTube. Bom, dou um OK. E aí agora, repara, vamos lá. Eu vou colocar aqui a opção Produto dentro de linhas. Então, eu tenho aqui os seis produtos. Excel, Power BI, Power Point, Python, SQL e VBA. Agora, eu quero fazer o seguinte. Eu quero colocar preço dentro do somatório de valores. Clico no preço, puxo e solto aqui. Show de bola. Vamos dar um zoom para ver de pertinho. Seleciono as informações, página inicial, coloco aqui no formato de moeda. Então, Excel impressionador, vendeu ao todo 3 milhões e 34 mil. Power BI impressionador, 2 milhões e 888 mil. O que eu vou fazer? Eu vou chegar aqui na nossa base, vou lá embaixo e vou adicionar uma nova linha. Essa nova linha vai ser do produto Power Apps. Um novo produto. Repara que esse produto Power Apps, ele não aparece aqui. Eu tenho Excel, Power BI, Power Point, Python, SQL e VBA, mas eu não tenho esse tal de Power Apps. É uma nova linha. Bom, aqui as informações, eu não vou me importar muito, eu vou pegar basicamente as informações da linha de cima. A venda foi feita por um afiliado, o valor 997, a data é dia 31 de 12, o nome Chagas Lina, Pernambuco, cartão de crédito, 4. O que me interessa agora é o seguinte, eu vou mandar atualizar isso daqui. Botão direito, atualizar, e repara que automaticamente eu já tenho Power Apps aqui. Então, o que eu quero te mostrar com essa aula? Que é muito importante a gente formatar como tabela a nossa base de dados, a nossa tabela que vai originar as várias tabelas dinâmicas que a gente for analisar. Sempre que a gente cria, constrói um dashboard, a partir de uma base, é importante fazer isso. Porque agora, se você excluir informações dessa tabela, ou se você adicionar informações consecutivamente nessa tabela, elas já vão ser automaticamente inseridas aqui na tabela dinâmica. E o seu único trabalho vai ser apertar com o botão direito e mandar atualizar, como a gente fez na aula passada. Então, vamos lá. Aprendemos na aula passada sobre atualização, aprendemos na aula passada sobre esses quatro campos dinâmicos, e agora, nessa aula, a gente já aprendeu sobre a importância de formatar como tabela antes de construir a tabela dinâmica. Eu falei na aula passada também que a gente pode dar nomes para a tabela dinâmica. Então, o que eu vou fazer agora é o seguinte, eu vou clicar nessa tabela dinâmica e aqui dentro de tabela dinâmica análise, lá no lado esquerdo aqui, eu tenho tabela dinâmica e eu posso dar um nome para essa tabela dinâmica. Essa minha análise aqui é uma análise que leva em consideração os produtos. Então, no nome, eu vou colocar produto e eu estou vendo, de acordo com cada produto, a soma do preço. Então, eu vou colocar underline soma preco de preço. Beleza, só para eu saber o que eu estou analisando aqui. Dei um enter. Agora, o próximo passo vai ser o seguinte, eu quero colocar um filtro de estado. Então, aqui, quando eu olho para 3 milhões e 34 mil, que são as vendas do produto Excel Impressionador, eu estou vendo as vendas do Excel Impressionador, considerando todos os estados. Rio, São Paulo, Minas, e assim vai. Eu quero olhar agora só para o Rio, ou depois só para São Paulo, e ver qual é o valor total de vendas do Excel, o valor total de vendas do Power BI, o valor total de vendas do PowerPoint, e assim vai. Como que eu faço isso? Eu poderia colocar estado dentro do campo filtros, clico, puxo e solto, e aí vai aparecer aqui em cima estado. Eu poderia selecionar, quero ver o Rio de Janeiro. Então, vamos lá, Rio de Janeiro, ok, aqui estão as vendas do Rio de Janeiro. Agora, eu quero ver São Paulo. Então, eu chego aqui, procuro por São Paulo, São Paulo, dou um ok, e agora eu vejo as vendas de São Paulo. Mas o que eu quero não é isso, não quero ficar colocando aqui o estado dentro do filtro e tendo que mudar lá em cima, eu quero algo mais dinâmico. Então, eu posso clicar na tabela dinâmica, e agora, depois que eu clico na tabela dinâmica, aqui em tabela dinâmica, análise, eu venho no grupo filtrar. E no grupo filtrar, eu vou clicar em inserir segmentação de dados. O que é essa segmentação de dados? É um filtro, só que é um filtro mais dinâmico. E essa possibilidade, esse recurso, essa ferramenta do Excel, ela só está disponível para quem tem as versões mais recentes. Se você tem uma versão muito antiga, 2007, 2004, 2010, talvez você não encontra inserir segmentação de dados. E aí, o que eu sugiro que você faça? Vai lá no site da Microsoft, no site oficial da Microsoft, e vê se você consegue atualizar o teu Excel para você ter todos os recursos disponíveis. Então, inserir segmentação de dados. Vou escolher agora aqui, estado, e dar um ok. Beleza, repara que agora, aparecem aqui todos os estados. E eu poderia, só clicando aqui, Rio de Janeiro, já vê as informações do Rio de Janeiro. Agora, São Paulo, as informações de São Paulo. essa palheta aqui, com todos os estados, ela está nesse formato. Todo mundo numa coluna só. Todo mundo numa coluna só. Todos os estados numa coluna só. Se eu clicar aqui na segmentação de dados, eu posso clicar agora na guia segmentação. Está vendo? Cliquei na segmentação de dados, segmentação, e aqui no grupo botões, eu posso aumentar e mudar o formato, como eu estou vendo aqui os estados. Então, agora eu estou vendo em três colunas. Primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna. Aí eu vou abrindo aqui. Bom, e aí você pode ver o que faz mais sentido para você. Beleza? Então, aqui eu acho legal. Pará, as informações de vendas do Pará. Paraíba, as informações de venda paraíba. Acre, as informações de venda do Acre. Rio Grande do Sul, as informações de vendas do Rio Grande do Sul. E você poderia, inclusive, criar um gráfico dinâmico com isso daqui. Por que não? Seleciona as informações, inserir, coloca aqui um gráficozinho, e aí você pode trazer isso para uma reunião. Vamos olhar as vendas aqui do Piauí, as vendas do Pernambuco, as vendas do Mato Grosso. Você vai clicando, ele vai atualizando. As vendas do Paraná, clica, atualiza. As vendas do Distrito Federal, as vendas do São Paulo, de Procurso de São Paulo, e assim vai. Bom, então, quais eram os meus objetivos com essa segunda aula? Falar sobre a importância de formatar como tabela, e também mostrar essa ferramenta, essa possibilidade chamada segmentação de dados. Que você clica e escolhe qual vai ser o filtro que você vai fazer nessa tabela dinâmica de uma forma um pouco mais dinâmica, interativa e agradável visualmente. Na próxima aula, que é a aula 3 dessa série, eu vou mostrar como que você pode criar várias tabelas dinâmicas numa mesma planilha e depois conectar essas várias tabelas dinâmicas a uma segmentação de dados. O que eu vou mostrar, então, na próxima aula é o coração, é o core de um dashboard. Como que você conecta uma segmentação a várias tabelas dinâmicas que estão sendo criadas a partir de uma mesma base de dados? Bom, mas eu queria saber o seguinte, o que você achou dessa aula? Esse formato de vídeos sequenciais que eu tenho tentado fazer aqui no canal estão te agradando? Eu tenho ficado meio frustrado com o número de comentários que eu vejo nos vídeos. Tem muito view, mas pouco comentário. E eu não sei se eu estou indo pelo caminho certo, eu não sei se eu tenho que parar de dar aula e colocar outra pessoa no meu lugar, porque o que eu tinha para ensinar eu já ensinei. Realmente, eu não sei. e eu queria a tua opinião sobre isso. O que você está achando aqui do conteúdo? Está bom? Está maneiro? Eu tenho tentado dar o meu melhor, mas se não estiver legal, eu tento colocar outro professor aqui no meu lugar. Então, me diz aqui nos comentários de verdade, se você está gostando do conteúdo, se esse tipo de modelo de aula, que é um formato sequencial com aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, se complementando, fazem sentido para você ou não. Espero o teu comentário e de verdade, a quantidade de comentários e a qualidade dos comentários vai dizer muita coisa para mim. Então, deixe aqui teu comentário nesse vídeo e eu te vejo na aula 3 dessa série sobre tabela dinâmica para a gente continuar aprendendo novas coisas.